Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro encaminha o marco legal das startups ao Congresso Nacional. O projeto tem o objetivo de estimular a criação de novas empresas. Governo autoriza o uso das forças armadas nas eleições municipais. E mais, imposto de importação de soja e milho é zerado até 2021. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020. O Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Foi publicado no Diário Oficial de hoje o encaminhamento do marco legal das startups ao Congresso Nacional. O objetivo é reduzir a burocracia e facilitar a criação de negócios inovadores. A proposta estabelece a regulamentação do ambiente de negócios e estimula a criação de novas empresas. O Brasil possui atualmente mais de 12 mil startups. São empresas em fase inicial que precisam de um empurrãozinho para transformar boas ideias em negócios com grande potencial. Para apoiar esse tipo de empreendedorismo no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso um projeto de lei com propostas para simplificar a criação dessas empresas e estimular investimentos. São grandes avanços no financiamento de startups, reduzindo a burocracia, dando incentivos do governo e tornando o Brasil cada vez mais inovador e um ambiente adequado para as nossas startups. Com uma lei específica para o setor, espera-se aumentar os índices de competitividade e inovação das empresas brasileiras, que podem oferecer novos serviços e gerar mais empregos. O Brasil é o quarto maior mercado digital do mundo. Temos evoluído muito nos últimos meses, mas queremos avançar mais ainda, facilitando o ambiente de negócios. É o Brasil entrando na revolução digital com toda a força. Estudos clínicos com a substância nitazoxanida concluíram que o medicamento é eficaz para reduzir a carga viral da Covid-19 em pacientes com sintomas iniciais da doença. Desde que a nitazoxanida, vermífogo de fabricação nacional de baixo custo, foi selecionada para estudos com voluntários, a campanha de testes foi iniciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os resultados da pesquisa, divulgados nesta segunda-feira, revelaram que o medicamento não apresentou reações adversas graves nos pacientes, mas foi capaz de diminuir a carga de coronavírus no pulmão e nos rins, sem lesar as células. Esse resultado é de extrema importância, já que, primeiro, a nitazoxanida é uma medicação que tem baixo custo e ampla distribuição no território nacional, podendo ser utilizada por via oral, não necessitando de internação hospitalar. O estudo clínico foi feito sem que paciente e médico soubessem se estavam usando a substância ou o placebo. Voluntários que estavam infectados pelo coronavírus com até três dias de sintomas, como febre, tosse seca e fadiga. Esses voluntários, eles usaram o medicamento três vezes ao dia e foram acompanhados pelos pesquisadores durante uma semana. Por fim, fizeram testes para avaliar a carga viral. O ministro Marcos Pontes considerou que o estudo clínico aconteceu num quadro recorde de quatro meses, graças a uma força-tarefa, e também destacou os benefícios da nitazoxanida. Nós temos agora um medicamento comprovado, cientificamente, que é capaz de reduzir a carga viral. Com essa redução da carga viral, o que significa isso na prática? Significa que reduz o contágio e mais, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. O presidente Jair Bolsonaro reforçou que das pessoas que usaram o medicamento, nenhuma foi hospitalizada. Através das observações, através de pessoas que concretamente usaram esse medicamento, e foi constatado na ponta da linha que a carga viral diminuía. Dessas pessoas que usaram esse medicamento, nenhuma sequer foi hospitalizada. O governo federal autorizou o emprego das Forças Armadas nas eleições municipais deste ano, marcadas para novembro. Nós vamos ao Palácio do Planalto com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Oi, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. É isso mesmo, as tropas vão garantir a segurança das eleições e da apuração de votos. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e o número de militares e o período de atuação ainda serão definidos junto com o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o primeiro turno da eleição está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, dia 29. E, Roberto, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma agenda de reuniões durante o dia aqui no Palácio do Planalto. Agora, pela manhã, ele tem encontros com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Robert O'Brien, que é o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e também com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. À tarde, essa agenda de reuniões segue e o presidente deve receber parlamentares e também o líder do governo no Senado. Volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Gabi. Obrigado pelas informações. E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos virtuais com empresários norte-americanos e árabes. Os laços históricos, culturais e econômicos entre o Brasil e a Liga Árabe foram lembrados pelo presidente Bolsonaro em seu discurso na abertura do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes. Só no ano passado, o intercâmbio entre as nações superou 11 bilhões de dólares. E, por meio do diálogo, os investimentos devem crescer ainda mais. Na área de comércio e investimentos, temos estimulado conversas para a prospecção de parcerias com o Brasil. Mesmo durante a pandemia, os encontros virtuais se multiplicaram, o que comprova o interesse comum em adensar nossas relações. Estamos prontos a estabelecer novas frentes de diálogo e de colaboração, a fim de estabelecermos marcos regulatórios capazes de aprimorar ainda mais os investimentos entre o Brasil e os países árabes. O presidente também abriu a conferência da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial. Só em 2019, foram quase 50 bilhões em negócios. Bolsonaro convidou investidores para conhecer as oportunidades que o Brasil oferece em concessões e privatizações e anunciou acordos entre os dois países. Há poucos dias, representantes do Brasil e dos Estados Unidos concluíram, em tempo recorde, negociações de três acordos, a muito demandados pelos setores privados em nossos países. Um acordo de facilização de comércio, um acordo de boas práticas regulatórias e um acordo anticorrupção. Esse pacote triplo será capaz de reduzir burocracias e trazer ainda mais crescimento ao nosso comércio bilateral, com efeitos benéficos também para o fluxo de investimentos. Para este economista, eventos como esses são importantes para que o Brasil conheça melhor as necessidades de outros países. Se a gente conhecer melhor as necessidades de cada país, e claro, as características de cada um, se as empresas brasileiras conhecessem mais, certamente nós estaríamos exportando mais, gerando mais emprego internamente, gerando o crescimento do nosso produto interno bruto. O governo decidiu zerar o imposto de importação de soja e milho. A medida é temporária e visa conter a alta de preços no setor de alimentos. No caso da soja, o imposto sobre importação fica zerado até 15 de janeiro de 2021, e inclui o grão, o farelo e o óleo de soja. Já em relação ao milho, as importações brasileiras sem pagamento de imposto vão até 31 de março do ano que vem. O objetivo dessas medidas é abrir um novo mercado para a importação de produtos, melhorando o perfil de abastecimento. O governo reforça, no entanto, que não há expectativa de falta de abastecimento. A medida é apenas preventiva para equilibrar a oferta e a demanda. Essa medida permitirá que os compradores, criadores de aves, suínos e a própria indústria esmagadora de soja possam buscar no mercado externo produtos para melhorar a oferta interna, fazendo com que não haja repiques de preço. Neste ano, o Brasil está colhendo safra recorde de soja, estimada em cerca de 125 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. O milho deverá registrar uma colheita de mais de 102 milhões de toneladas, expansão de 2,5% em relação à safra anterior. Mas a demanda pelo grão vem crescendo de forma significativa, principalmente por causa do uso como insumo nas indústrias. A oferta interna está bastante reduzida. Então, quer dizer que o Brasil resolveu atender, dentro da cadeia do milho, a questão da indústria muito apreensiva com a redução dos estoques, a grande exportação do grão e a exportação e o demanda da carne internamente, e zerou essa tarifa. Uma semana de debates organizada pelo BNDES discute a retomada da economia no Brasil após a pandemia. A semana BNDES Verde reúne especialistas, iniciativa privada e governo federal no debate de temas diferentes, como a proteção da Amazônia, boas práticas ambientais, sociais e de governança, e a instalação de uma infraestrutura sustentável no país. No primeiro dia do evento, o presidente do BNDES destacou a importância do Brasil na economia verde mundial. Que bom que até que, enfim, o mundo está buscando ativo verde sustentável, que isso no Brasil a gente tem de sobra. Então, vamos aproveitar esse momento, que é um momento muito especial, é muito oportuno para o Brasil, é bom para a gente, para quem faz negócio, para o governo, para as pessoas. Então, para todo mundo que está aqui nesse território maravilhoso, é um momento histórico, vamos aprender, debater, estudar e ter lucro, ganhar dinheiro, fazer negócios. A presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás explicou que é preciso deixar para trás o falso dilema sobre escolher entre crescer economicamente ou proteger o meio ambiente. Eu acho que a sociedade hoje não vê outra forma de crescimento que não seja preservando os nossos ativos ambientais e sabendo mitigar os impactos que as nossas atividades, digamos assim, mais emissoras ou mais impactantes tenham sobre ele. Este pesquisador de uma organização que realiza pesquisas sobre o crescimento econômico, humano e ambiental em mais de 60 países, afirmou que investir na economia verde e na agricultura sustentável é lucrativo. Não é à toa que você tem desde a Alemanha, a Coreia do Sul, a China, fazendo uma aposta na recuperação e na sustentabilidade como eixo desenvolvimento. Um novo programa do governo vai equipar espaços que promovem a defesa dos direitos das famílias, dos idosos e das minorias sociais. Segundo a ministra Damaris Alves, a ideia é ampliar serviços de atendimento à população, fortalecendo esses locais. Um exemplo são os conselhos tutelares. Você sabia que cerca de 35% deles precisam desse apoio direto do governo federal para atender nossas crianças e adolescentes? Também temos as instituições de longa permanência para idosos, maternidades interligadas a cartórios, conselhos de promoção da igualdade racial, centros de atendimento à mulher e tantos outros órgãos que devem ser fortalecidos porque protegem e garantem direitos. Por meio desse decreto assinado, poderemos fornecer veículos, computadores, impressoras, refrigeradores, televisões, impressoras, projetores e outros vários equipamentos necessários a essas instituições beneficiadas. 5 milhões e 600 mil pessoas terão acesso ao auxílio emergencial nesta terça-feira. Trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família e tem NIS Final 2 vão receber a segunda parcela de R$ 300,00 do auxílio extensão. A Caixa também libera hoje saques em dinheiro do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em outubro. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri